Estão todos na expectativa desse momento se a ONU vai entrar ou não no mar? É natural com binomady, é um canal E é aqui ó, de frente com o mar que a gente veio parar Aqui estamos na praia Salgueiro, Guaíra É depois de Barranquilha, a terra da Shakira Depois Esse lugar onde a gente voltou dessa vez É um lugar que a gente já esteve há dois anos atrás E realmente ontem foi um dia daqueles Um dia muito marcante pra nós Que foi o dia que a gente pegou a nossa casinha de volta, a nossa Kombi Mas também foi um nível de estresse, cansaço Que a gente colapsou Essa foi a palavra que eu acho que combina um pouco com a gente Travou assim, não deu pra gravar muito Porque era o estresse do porto Que muita coisa é proibida Outra parte é porque a gente estava com a oninha também Então tem essa preocupação do calor, de onde ela vai ficar Como ela vai estar E as malas, tudo junto, enfim E aí foi aquela loucura também de pegar o bloqueio que vocês viram aí Que a gente não imaginava Mas no final deu tudo certo Chegamos aqui, ó Lindo, lindo Uma sombrinha boa Praia E agora eu espero que a gente consiga relaxar um pouco Esses dias E aí sim conseguir fazer o nosso roteiro Os próximos planos aqui na América do Sul O que que vai ser? Se a gente vai realmente encarar a Venezuela nesse momento? Se a gente vai dar a volta? Ainda não sabemos Estamos aí em alerta E a casa estava daquele modelo, né? Nossa senhora Tinha acabado com os mofos tudo Dentro do container Mais mofos Ontem tivemos que limpar tudo Estava daquele modelo Isso 11 horas da noite, né? Então pra vocês terem uma ideia Foi um dia e tanto mesmo A gente acabou tudo Era uma meia noite, uma hora E na verdade ainda vamos ter que dar uma faxina melhor A gente ajeitou Ajeitamos ontem pra conseguir dormir Olha que gracinha Que gostoso também ver a nossa casa assim de volta E algumas coisas já estão no lugar Trocamos os lençóis Passamos um pano com cloro nos lugares Assim que estava com mofo De ladeira também Tivemos que limpar, ligar E aí você já viu, né? 20 dias desligada também Estava naquele modelo Mas ainda tem muita coisa pra gente ajeitar Desfazer as malas, né? Igual quando chega numa casa Ainda temos que desfazer as malas Nem desfizemos Acho que já vai direto pra roupa suja Pra lavar Algumas voltam É mesmo Vocês devem se perguntar aí Será que eles se acostumaram de ficar na Kombi? Como foi esse... Como tá sendo esse voltar pra casa? Bem, as primeiras horas foram bem tensas Mas agora tô adorando estar de volta em casa Assim, estar com a nossa casinha Porque tá tudo aqui Toda a nossa vida, nossa história, nossas coisas, né? Tá tudo aí dentro E claro que a gente gostou bastante de ficar no espaço Com o ar-condicionado e tudo mais Mas não é a nossa casa, né? Ainda bem que a gente tá com a nossa Kombi de novo E agora é voltar à realidade E aqui onde estamos é uma rua sem saída, né? Como vocês já viram A gente vem dali, ó E aí para por aqui E ali já é o mar, ali, ó Vem, gordinha! Vamos ali pra nós dar uma olhada ali É bem tranquilo, bem tranquilo De dia pelo menos tá ventando Porque de noite ontem, nossa senhora, não ventou, não Deus me livre Vai nos dias? É Engraçado, esse negócio aqui eu não lembro dele, não Acho que não tinha isso, não Nem esse, nem aquilo ali Deve se for ficar mais tranquilo a maré Não lembro mesmo desse negócio Lá é a cidade de Santa Marta, lá pra frente Olha ali, um idiotinho aqui Oi, Rony! É a Kombi muito dali, ó Pertinho da praia De graça Essa galera paga mó grana e nós estamos ali De grátis A Kombi está na sombra A Cata ali se preparando Vai dar uma malhada As roupas estão caindo aqui, ó Ih, papai Olha o nosso baral E aí tem esses apê aqui, ó Que é aquele que eu mostrei ali na frente Vem, Rony! Ó, a caixa até malhou É, e voltar pra casa é voltar pra rotina Que bom também, viu? Eu senti bastante falta disso De poder me exercitar Acho que ganhamos até uns quilinho aí E aí voltando pra casa É isso, ó Já vesti o tênis e bora lá Deu uma enferrujada, hein? Enferrujei legal, nossa Tô assim, ó E olha que tá ventando bem Ainda bem Ó, e quem já tá aqui, ó Se espreguiçando Pra aproveitar um pouquinho agora Dessa praia Pra gente chegar lá pertinho desse mar É a Rony A Rony aqui, assim que chegou Já reconheceu Parece o lugar Acho que eles guardam essa memória, né? Já brincou aqui de bolinha E aqui dá pra ela ficar um pouquinho solta Mas sob supervisão, né? Então a gente coloca ela com a guia estendida Muitas vezes ela fica aqui, ó Todo esse espaço Sombrinha aí junto de nós E outras vezes a gente solta Quando a gente vai fazer alguma coisa Uma caminhada que dá pra ela ir tranquilamente Junto ali Parece que estão em obras hoje Aqui nos apartamentos E aqui por ser um ponto do aplicativo I Overlander Que é um aplicativo pra viajantes Que fala onde ficar de forma gratuita E que a gente sempre comentava com vocês Tamo aí um tempo sem falar Porque tava sem rodar Mas é isso Por ser esse ponto Onde os viajantes ficam frequentemente Já é um lugar que todo mundo sabe Que é bom pra ficar Que os vizinhos recebem bem Ficam muitos viajantes Da outra vez que a gente estava aqui Tava mais dois viajantes Ontem à noite tinha um viajante Um casal de argentinos Que eu acho que já tava dormindo E hoje saíram muito cedo Mas é isso É um lugar seguro Os vizinhos acolhem bem, né? Porque muitos lugares não gostam de De ter viajantes assim, né? Que fiquem mais tempo também E eles até fornecem água Bacana Só falta mesmo um sinalzinho de Wi-Fi, né? Mas aí é querer muito Já tem a praia aqui Já tem tudo E é isso Druida tá se ajeitando agora? É O sol, né? Tem que se proteger E a Kombi, olha só isso Ai, papai E vocês viram que não é só a Kombi Que tava enferrujada não, né? Que tá enferrujada não Eu também Mas tudo dá um jeito E vamos que vamos Recomeçar Agora a América do Sul E recomeçar os planos E esse plano de reformar ela logo mais, né? Vamos a ver Vamos lá nadar? Bora, bora Bora Olha a felicidade da garota Aê E a gente também tá muito feliz com esse momento Acho que vocês também que acompanharam toda essa história, essa jornada Ou que chegaram em momentos bem marcantes dela E tão junto com a gente Sabe que hoje é um dia muito especial Tanto ontem de poder pegar a Kombinha Como hoje A gente tá retornando pra essa vida nômade Olha que coisa linda E o mar, pelo jeito, tá calminho, calminho Vamos ver se esse momento vai fluir da onde entrar no mar Tem que ser muito natural É assim, vamos ver Bora, bora esperar Vamos ver Olha só a bolinha, Ori Vai embora, ó Ui, vai perder a bolinha Ela não quis nem saber Ela foi direto Aê Que da hora E aí, Ori Depois de tanto tempo, hein? Nossa, quantos meses A Oni dessa vez tá mais interessada na areia do que na água, viu? Mas é porque ela prefere realmente uma água doce Nossa, bom demais, bom demais Serviu pra renovar essas energias E a gente começar com o pé direito Tomara Mas que é incrível mesmo A sensação da água salgada, né? É louco Fazia muito tempo também A gente tava tentando lembrar a última vez Que a gente aproveitou o mar Aproveitou a praia A Oni tá aproveitando a areia agora Tá virando uma farofa pura Aqui a água tá bem quentinha, gente Bem quentinha E tranquila, tranquila, ó Tô lá numa altura boa Vira e mexe, passa Um jet ski aqui Que eu acho que leva pra umas ilhas Umas coisas mais afastadas ali, ó E... Tudo indica que a gente vai Aproveitar e muito Aqui Dá pra aproveitar até a noite Porque tem, olha Uma baita iluminação aí Privilégio, né? A gente poder tá assim Com a nossa casinha, né? Então, embora a gente Passa alguns perrengues Desafios Tem um lado bom de tudo isso E a gente tá vivendo ele agora Vamos lá Ela tá muito feliz Que felicidade Meu Deus, que felicidade Essa hora é a hora do perrengue Aquela sacudida básica Lavar a mão de pelo Pronto? Pronto Vai molhar tudo aqui Eba Agora sim De volta pra casinha Depois de relaxar Porque realmente Relaxou mesmo esse mar Muito, muito bom Já deu tempo de Passar uma toalha Tirei o colchão Pra não molhar Né? Não vamos deixar pior Do que já tava E... Agora é a hora de preparar Um cafezinho da manhã Parte 2 O primeiro foi só Um cafezinho simples E agora a gente vai Comer realmente Alguma coisa Então bora lá Vamos ver se eu acho As coisas Como estão as coisas Dentro desse armário A gente ainda não guardou tudo Não... Arrumou as coisas Isso a gente vai fazer Ao longo desses dias Com calma Claro que vai precisar Daquela faxina Talvez não seja aqui Porque a gente tá numa rua Então não dá pra tirar Todas as coisas Mas dá pra gente dar Aquela ajeitada Passar um paninho Deixar a casa Um brinco Pra gente seguir Tchau 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 Música Música Opa Está descarregado E o liquidificador que compramos para a One Quando ela estava mal Para bater as comidinhas dela Não serviu no nosso inversor Que é só de 400 watts O liquidificador puxa mais E não deu conta Então está aqui o nosso cafezinho da manhã Ficou bem especial mesmo Vai ser aqui dentro da combinha Eu piquei alguns pedaços de mamão Aqui tem arepas Que é uma massinha de milho Que eu já mostrei nos vídeos para vocês E aqui na Colômbia continuam vendendo muito delas Nos mercados E aí farinha de milho Eu acho que é melhor que a de trigo Então para o nosso café da manhã A gente fez as arepas O Druid escolheu aqui com um pedaço de mortandela Não sei se combina Mas vai e a minha de queijo Um pouquinho de orégano em cima E batemos um suquinho De limão Suquinho de limão É limonada suíça Será que na Suíça é assim também? Acho que não É que nem o pão francês Que não é da França? Pode ser Que bom? Ajeitando por aí Ao mercado Comprar repelente Nossa senhora Esquecemos de repelente O negócio aqui Pega O bicho pega O bicho pegou mesmo E aqueles Bem pequenininhos Nossa E acho que foi por conta de Estar assim na areia E olha só o que o Druida fez Acabou com a Kombi Acabou Agora já era Colocou Durex Aqueles Mais largo Fita adesiva Não sei Durex Acho que Durex É marca Durex Acho que é É fita adesiva Que elas largam Em todas as janelas A porta Tudo que Estava entrando água Aqui atrás também Nossa Isso porque O tempo está virando E chegamos no mercado Que é bem pertinho Foi 800 900 metros Eu estamos aqui Com uma bananinha Esse daqui é o mercado Oara É uma das linhas Mais econômicas Na Colômbia Oara e o Deuno Que a gente passou ontem Viemos para comprar Para os pernelongos Mosquitos Enfim Para os bichinhos Que estão atacando Repelente A gente não encontrou Para nós Vamos ter que passar Na farmácia E era só isso Mas já pegou Bananinha Desinfetante com cloro É Porque a gente vai precisar Dar um talento Lá na Kombinha E tem que caber tudo Dentro dessa multilinha Aqui Porque a ideia Era comprar só O repelente E vou aproveitar Então que estamos aqui Vamos mostrar Algumas coisas E falar dos preços Mostrar os preços E a gente deixa Sempre para vocês Falarem se está caro Ou está barato Com a região Que você vive Tem que ser jogo rápido Aqui Que a Aninha Ficou lá em casa E aqui A gente vê Que tem bastante tempero Uma das coisas Que nossa Me alegra muito Porque lá para cima Centro-américa Não via Essa quantidade De De variedade Mesmo De tempero Tem os macarrão Também Não sei quanto está O preço do macarrão Aí no Brasil Mas tem o espaguete É espaguete Vamos pôr Esse aqui está barato E esse é muito bom É? É É importado Da Itália E aqui está Com esse valor Vou deixar sempre escrito Aqui Que fica mais fácil Do que a gente converter E acabar errando Mas é um bom macarrão Uma variedade imensa Também de salgadinho Então Bacana que a gente já vê Como é aí no Brasil Né? Variedade Das coisas Do que muitos países Faz falta E quem sabe o que é isso? Aqui eles falam De panela Mas eu acho Que é rapadura, né? Ah, é rapadura É É Bacana Porque aí Usa para adoçar Da mesma forma Só muda o nome então Da mãe desse trem Se fosse um queijo, hein? É mineiro É E olha Tem até assim E esse daqui é rapadura Em farinha Aí já Já moidinho Já Doideio 3.150 Aqui uma perdição também É os itens de decoração Coisa pra casa Tem muita coisa diferente E não é tão cara Que a gente já pode respirar Um pouquinho melhor Eu acho assim Ó, que nem um joguinho do cubo 9.990 Tem bastante besteirinha, né? Pena que a casa é pequena Então É ervilha Ervilha verde Nossa, bem baratinho Tá Meio quilo Barato, mas já vou levar uma Nossa E milho de pipoca 2.280 Gente, eu tô achando bons os preços Tem muita variedade de grãos Esse é o garbanço Garbanço Que é o grão de bico Está vendo que ele nem come É por isso que ele nem reconhece Não Obrigado Lentilha Obrigado Meio quilo Já tem bastante coisa integral também Tá aqui as frutas também, ó Esse é a unidade da maçã Maçã Olha que engraçado Aqui é a maioria por unidade A não ser pelas bolsas E aí tem essas bananas O restinho A gente conseguiu pegar algumas Não é cinco, né? É Banano verde Acabei de achar um negócio ali Que? Cheguei, cheguei Um de queijo Ah, você tá de brinquedo Sério? Será que é? Eita, parece muito Parece muito Mas eu acho que não é não Não é possível Fá, acho que é, hein? Aqui tá pan de bono Dele bono Vem seguir Pan de bono Ah, a gente pode pegar um pra ver E tá, ó Dois quatrocentos e nove Será que é? Vamos pegar Isso E chega, né? Chega porque já Olha Já, já deu Bem, tá aqui o pacotinho Eita, nós Estamos numa rua Muito movimentada agora Mas tá aqui, ó O Talvez foi de queijo A moça falou que é de yuca Então é de mandioca Então já não é de queijo Não Só parece Mas a gente vai experimentar lá na Kombi E a gente conta pra vocês Vamos pra lá que tá melhor Quando é chover E ainda temos que comprar o repelente Bora, bora lá, então Micro-ônibus aqui na Colômbia, olha só Tá apertando a chuva Aqui tá a farmácia Vamos ver se tem repelente Repelente Nossa, cão guardião Tá aqui, dona Oni E aí, tudo de boa? Ficou bem aqui? Tomou conta da casinha? E vamos experimentar esse pão de queijo aqui É, acho que tem que começar pelo mineiro aqui Vamos ver É fake É fake É borrachudo pelo jeito Ó, teve até um Um efeito sonoro Tem alguém aqui que também é mineira Não, não É argentina Eles tentaram fazer mesmo Tem queijo dentro também Mas não é igual não, Rob É mais seco? Mais tentaram Uhum Mais sequinha Uhum Deixa eu ver É, lembra muito mesmo Uhum Uhum Uhum, mas é doce? Uhum É doce Você me pegou Uhum Uhum Ai, é doce isso, gente Nossa, é horrível o gosto Uhum Onde você falou que tinha queijo aqui Uhum Tudo aqui tem queijo no mundo Nossa Não Sei lá o que é isso Mas é bem estranho Não é, Oni? Melhor nosso pão de queijo É do Brasil E o uai Vai tá valendo Ah Ah Não é, Oni? É doce O que é isso? 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 O que é isso?